Do que vale você dá cartaz a ela, do que vale tanta seda, tanta joia que você dá, nada vale, ela é mal agradecida. Quando quer ir embora, arranja um pé pra lhe deixar, do que vale você dá cartaz a ela, do que vale tanta seda, tanta joia que você dá, nada vale, ela é mal agradecida. Quando quer ir embora, arranja um pé pra lhe deixar, seu nome está sendo comentado, falo pra não lhe ver enganado, eu pensei que ela tem vida de louca, que passa as noites na rua, sei que ela não é só sua. Seu nome está sendo comentado, falo pra não lhe ver enganado, eu pensei que ela tem vida de louca, que passa as noites na rua, sei que ela não é só sua. Do que vale você dá cartaz a ela, do que vale tanta seda, tanta joia que você dá, nada vale, ela é mal agradecida. Quando quer ir embora, arranja um pé pra lhe deixar, do que vale, você dá cartaz a ela, do que vale tanta seda, tanta joia que você dá, nada vale, ela é mal agradecida. Quando quer ir embora, arranja um pé pra lhe deixar. A CIDADE NO BRASIL